Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e vamos lá então fazendo mais um vídeo. Esse vídeo é de como dar a manutenção no cilindro da caçadora. Então meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a manutenção, a limpeza no cilindro da caçadora. O que você vai precisar? Uma chave de 24 milímetros, eu dou preferência para chave de pito para não machucar o manômetro. Isso aqui é um alicate de bico curvo, eu conheço como alicate de bico curvo. Essa chave vai mostrar que você não vai usar essa parte aqui apenas para soltar algumas peças. Você vai precisar do kit de o-rings de reposição, veda-rosca, anel de união ou anel de vedação e óleo de silicone e também uma toalha aqui de papel, tá bom? Primeira coisa que você tem que verificar se não tem pressão no cilindro, tá zerado, não tem nada. E como você verifica na parte prática? Aperta-se aqui ó, ó, se não tiver saindo o ar quer dizer que tá perfeito. Primeira coisa que você deve retirar é o manômetro. Lembrando que esse cilindro é novo, vamos lá, ó, retira-se o manômetro, soltou o manômetro aqui. A primeira coisa que você vai retirar é o manômetro. Tá aqui o manômetro, depois você vai soltar a válvula de entrada ou a válvula de abastecimento. Coloca-se a chave assim ó, soltou, pode retirar. Retirou a válvula de abastecimento, tá aqui. Retirou a válvula de abastecimento, vamos retirar a válvula disparadora. Isso aqui chama-se válvula disparadora e solta-se com a mão. Se você não conseguir soltar com a mão, coloca o papel toalha, faz um pouquinho de força, tá bom? De um modo geral, ele tem que sair com facilidade, tá bom? Eu recomendo a cada seis meses fazer limpeza no cilindro. Ó, soltou-se aqui. Retirou a válvula disparadora. Olha aqui o cilindro, não tem mais nada, ok? Como que a gente vai fazer a limpeza desse cilindro? Pega-se uma folha. Ok? Vamos de novo. Olha aqui o óleo que saiu, né? Óleo, água. Ó, coloca aqui e assopra com a boca, ó. Ó, papel toalha. Bom, gente, passou. Tá limpinho, né? Maravilha. Deixa eu pegar aqui o papel toalha pra vocês verem. Olha aqui, ó, papel toalha que ficou. Tá vendo? Se quiser, com uma chave, dar uma limpada aqui, vocês podem limpar também. Ó. Ó. E limpo aqui o outro lado. Papel toalha é a melhor coisa pra você limpar. Bom, vamos deixar aqui no cantinho. Vamos verificar aqui. No caso aqui, a válvula de abastecimento, a válvula de entrada, solta-se com a mão aqui. Se você não conseguir soltar com a mão, você vai soltar com uma chave de boca ou estrela, na medida. Soltou, vocês vão ver um negócio muito bacana. Olha que válvula simples. Tem um o-ring aqui, um o-ring bem simples mesmo. Vem aqui no kitzinho. Se estiver... Quando você estiver enchendo e estiver retornando o ar por aqui, você deve lubrificar aqui ou trocar o o-ring. Geralmente, você vai trocar o o-ring. Coloca-se aqui. Pode-se usar... Dá uma gotinha de óleo de silicone, tá, gente? Aqui, ó. Uma gotinha de óleo de silicone. Lá dentro. E volta a colocar aqui. Ó. Aperta-se só com a mão. Não precisa apertar mais que isso, não. Vocês vão ver aqui que na entrada do manômetro... Ó. Na entrada do manômetro, vocês vão ver um furinho na lateral. Um furinho bem na lateral aqui, bem pequenininho. Que é esse furo aqui, ó. Que é esse furo aqui na lateral. Esse furo que vai dar a indicação, tá bom? Como que você vai usar um manômetro aqui, ó? Pega o seu velho da rosca e dá duas voltas. Solta. Gente, tem que colocar um pouquinho de óleo de silicone aqui também, tá? Ó. Óleo de silicone aqui. Ó. Anel de união. Tá vendo aqui o anel de união? Coloca-se aqui. E vamos aqui, ó. Ó. Você vai quase colocar com a mão, gente, ó. Ó. Quase você vai colocar com a mão, ó. Agora sim, você vai dar um chego. Quando você vai chegar, você vai colocar a chave aqui. Dessa maneira. Ó. Não vai mais. Não força. Pronto. Vocês podem ver que encostou aqui, ó. Encostou. Não precisa mais do que isso. Está dada a manutenção. Se você achar que precisa trocar os O-Ring, você troca, tá? Esses O-Rings aqui estão novos. Eu não vou trocar. No kit de O-Ring está aqui. Maravilha. Isso aqui você já fez a manutenção. Toda vez que você for colocar a rosca, gente. Toda vez que você for colocar no, passa aí óleo de silicone, ó. Pra ficar fácil de você tirar da próxima vez, ó. Ó. Pronto. Encostou. Está pronto. Vou mostrar aqui a válvula disparadora. Essa medida aqui é padrão aqui, tá? Isso aqui é padrão. Não mexa aqui nessa medida. Como que você vai fazer? Coloca o alicate aqui, nesses dois furinhos, está vendo? Tem dois furinhos aqui. Coloca o alicate aqui, ó. Ó. Soltou. Olha aqui. Soltou. Você tem acesso à válvula disparadora, ok? A mola. Isso aqui chama-se selo da válvula, tá? Selo do percursor, ó. Olha aqui. Selo do percursor, tá bom? Isso aqui você tem que verificar. Isso aqui você tem que verificar se está tudo certinho. Se não tem nenhum calo, não tem nada, está ok. Aqui tem um O-Ring. Esse O-Ring vem aqui no kit de reparo. É um O-Ring. Tem um O-Ring mais grosso e um mais fino. O mais fino é pra baixa pressão e o mais grosso é pra alta pressão, ok? Toda vez que você for colocar de volta, ó. Óleo de silicone. Não tem dó de óleo de silicone, não, ó. Ó. Por que tem que colocar óleo de silicone aqui? Pra que na hora que você colocar aqui, não corte esse anel. Vamos colocar aqui óleo de silicone aqui, ó. 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 Olha só. Coloca-se a mola lá. Ó. Ó. Tá aqui. Tá vendo? Um. Ó. Primeira volta se dá com a mão. Um. Olha só. A borrachinha tem que estar no ponto dela lá certinho. Um. 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 Ó, gente. Encostou aqui, ó. Faceou, tá vendo? Faceou aqui. Tá pronto. Passa óleo de silicone, ó. E vamos colocar aqui, ó. Um. Ó. Pronto, gente. Mostrei como desmonta, como monta. E agora nós vamos encher o cilindro pra ver se não tem nenhum vazamento, ok? Tá montado. Tranquilo. Vou mostrar um detalhe aqui pra vocês que acontece muito. Bom. Isso aqui é o bico de encher da caçadora. Ele é padrão Hatsan, tá? Padrão Hatsan, né? Mesma grossura da Hatsan. E essa rosca aqui é 1 oitavo NPT. Vocês vão achar no mercado, esses engates rápidos aqui. Existe rosca M10 e existe rosca 1 oitavo. Vou mostrar aqui a diferença entre um e outro, ó. Isso aqui é M10, ó. Vocês vão ver que não vai, ó. Chegou aqui. Parou. Não vai mais. Tá? Esse aqui, ó. Vai até o final, ó. É 1 oitavo. Olha só a diferença de um pra outro. Tá vendo? Então, o que que faz? Passa duas voltas de verda rosca. Quando eu falo duas voltas de verda rosca, gente. Esse é o padrão usual, tá? Você pode até dar mais. Dar mais duro, mais uma e tal. Passa-se óleo de silicone, ó. Ó. E aí, coloca aqui. 1. E pode arrochar. Pode apertar até encostar mesmo, até vedar. Encostou, pronto. Tá pronto o seu bico pra utilizar. Primeiro, vou tirar esse excesso de óleo de silicone, que eu deixei aqui, ó. Papel toalha. Ó. Bom, isso aqui é o kit de reparo. Quando vocês verem que tem algum o-ring danificado, basta vocês trocar. Esse cilindro é novo, não precisei trocar, tá bom? A cada seis meses, eu recomendo abrir o cilindro e fazer a limpeza, tá? A cada seis meses, você vai fazer a limpeza do seu cilindro e vai ficar bom pra caramba. Tira o excesso de óleo. Enche. Pode encher ele agora até 250 bar e verificar se tem algum vazamento. Se tiver algum vazamento, você vai fazer e retornar tudo possível aqui. Você vai colocar esse bico na água. Se tiver vazamento, você volta aqui e troca. Mesma coisa aqui. Mas é muito difícil vazar, ok? Então, meus amigos, pra vocês verem se tem um vazamento agora no cilindro, basta vocês colocar num copo com água. Pode ver que não tá fazendo nenhuma bolha. Olha. Nada. Nesse lado não tem vazamento. E daquele lado lá também não tem, tá? Ó. Não tem vazamento algum. Ali parece que é um vazamento, mas é uma bolha besta, tá? Vamos... Ó. Tá vendo? Não tem nada. Nenhum vazamento. Bom, meus amigos, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto